Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos fazer estas lembrancinhas para você enfeitar sua árvore de Natal. Olha como ela é uma gracinha! Então, gente, vamos lá no passo a passo? Vamos precisar dessas tiras de EVA com glitter rosa e branco. Essa aqui, gente, é na medida de 35 centímetros por 1,5 de largura, tá? E essa aqui, gente, são duas dessas, uma branca e uma rosa. E essa aqui, gente, nós vamos precisar dela, ela é de 22 centímetros de comprimento e 1 centímetro de largura. Esse quadradinho aqui, ele é 5 por 5, tá? E esse aqui, gente, é 5 centímetros de comprimento por 1 de largura. E essa correntinha, tá, gente, ela é de pérola vermelha, mas tanto faz se você tiver ela prateada ou até outro cordãozinho mesmo. Então, ela é de 20 centímetros para a gente de pendurar. Então, gente, vamos começar. Vamos colar, vamos virar elas aqui e vamos colar uma na outra. Contando que os brilhos dela fica do lado de cá e de lá, tá? Então, nós vamos utilizar cola quente, mas você pode estar utilizando também a cola instantânea, tá? Então, vamos lá? Aqui, gente, o que vamos fazer aqui? Aqui, nós vamos virar ela desse lado e vamos dobrar ela exatamente assim. Olha pra você ver. E aqui embaixo, nós vamos fazer um pinguinho de cola. Assim. E agora, nós vamos ultrapassar ela novamente. Assim. E vamos fazer outro pinguinho de cola aqui. E depois, novamente, vamos fazer de novo. Vamos fazer um pinguinho de cola aqui. E aqui, vamos fazer um pinguinho de cola aqui. E vamos dobrar de novo. E vamos fazer aqui. E vamos fazer um pinguinho de cola aqui. Com esse pedacinho, gente, de tiras de EVA, tá, gente? Cinco por um centímetro. Então, nós vamos pegar essa correntinha e vamos colar. Passar uma pontinha de cola aqui. E vamos enrolar ela aqui. Olha como que fica. Aqui, gente. Aqui, gente, nós vamos colar ela aqui em cima. Certo? Vamos colocar essa parte de emenda para trás. Você que chegou agora e ainda não se inscreveu no meu canal, gente, se inscreva, deixa seu like. Você vai estar ajudando o meu canal a sempre estar postando essas coisas lindas aqui. E aí, gente, se inscreveu no meu canal. Então, gente, ficou assim. Agora, gente, com essa tira aqui de 22 centímetros por um, junto com ela, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos na outra. Nós vamos colar uma na outra. Com os brilhos para baixo, tá, gente? Tá, gente? Aqui, gente, nós vamos colar ela aqui, uma pontinha aqui. E em seguida, nós vamos ultrapassar ela aqui assim também, tá? Então, vamos lá? Olha, gente. E agora, gente, essa partezinha, essa pontinha aqui, ó, nós vamos colar ela aqui em cima, tá? Aqui em cima. Então, vamos fazer um pinguinho de cola aqui. E vamos colar ela aqui em cima. E em seguida, com a outra tirinha, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Nós vamos colar ela aqui assim, ó. E aí, gente, vamos colar ela aqui em cima. Aqui nós vamos fazer assim. E vamos enrolar ela aqui, gente. Assim. E aí, gente, vamos colar ela aqui em cima. E aí, gente. Olha, gente. Como que ficou? Olha que coisinha mais linda. E agora, gente, com esse quadradinho aqui, nós vamos virar e vamos cortar exatamente assim. Essa parte eu tiro. E essa aqui, ó. Eu vou fazer assim. Assim. Aqui eu vou unir essa pontinha aqui e passar cola e esta aqui também. E aqui também. E aqui também. Aqui eu vou pôr um pouquinho de cola. E vou ultrapassar essa partezinha aqui pra virar esse lacinha. E agora, gente, eu vou colar aqui, ó. Então, gente, olha que gracinha ficou. Se você gostou, deixa seu like, tá, gente? Inscreva em meu canal. E me aguarde o próximo vídeo. Então, muito obrigada.